Filas longas e muita reclamação na agência do INSS de Casa Amarela. As pessoas denunciam que não conseguem pegar benefícios pela internet, o que estaria causando a confusão na agência. No começo da manhã, tinha muita gente em frente a essa agência do INSS que fica no bairro de Casa Amarela. Muitos ocuparam até a calçada. Grande também era a quantidade de reclamação. Dona Ana Veruza, de 74 anos, veio cedinho para tentar renovar a isenção do imposto de renda. Ontem ela já havia tentado em outra agência do INSS e não conseguiu. Ontem eu já perdi tempo de madrugada para Mário Melo. Aí disseram que não, que eu tinha que vir para esse aqui. Acordei às três horas da manhã, mas quando cheguei aqui às cinco já tinha uma fila imensa. Seu José Carlos, que é da cidade de Flores, no Sertão, procurou essa agência porque está complicado agendar perícia médica para o enteado dele em Serra Talhada. Ele tinha que esperar mais alguns meses. Muito difícil o agendamento em Serra Talhada, porque era para ter agora em dezembro. Aí prorrogaram para fevereiro, porque não tem agendamento médico. Aí eu tive que marcar uma perícia médica aqui e vim de lá com o maior sacrifício da vida. Para andar com ele nessa situação. Às sete horas foi liberada a entrada, mas as pessoas foram informadas que seriam distribuídas poucas senhas. A Ayrton, que chegou ontem às seis da noite, veio pegar o resultado da perícia e conseguiu a senha. Ele se afastou do trabalho porque precisa tratar de um problema na visão. Minha ficha era 14, estou com a fichinha aguardando ainda a menina chegar, para ela ver no computador se o papel já está no computador para ela me entregar para a empresa. Estou afastado do trabalho por causa de um problema nos olhos que eu estou e uma veia delatada, que eu estou fazendo uma cirurgia, aí estou afastado. Anderson disse que pode ter uma explicação para esse tumulto. É que eles não estão conseguindo checar o resultado da perícia médica pela internet. Na internet a gente não consegue que diz que está faltando documentação, só que a documentação está toda dentro do INSS. Tem que vir aqui para pegar uma ficha para poder ser atendida. A nossa produção entrou em contato com o INSS, mas até agora ainda não recebemos nenhuma resposta. Obrigada. 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 Obrigada.